Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero falar de um título de Nossa Senhora pouco conhecido, pouco divulgado mas que é um título que traz consigo preciosas promessas No vídeo de hoje eu quero falar dessas oito promessas Aqueles que se tornam devotos de Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias Que aparição maravilhosa! Então eu convido você a ficar até o final conhecer as promessas e se tornar devoto e um grande divulgador desta aparição de Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias E nesse vídeo eu vou usar como base das informações o e-book que o professor José Eduardo fez que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Então também já conto com você para baixar esse e-book quem quiser se aprofundar mais tem as orações, tem a ladainha, tem a novena e também para que você compartilhe o e-book esse pequeno devocionário com tantas informações valiosas dessa aparição tão pouco conhecida Então eu queria pedir que você baixasse esse e-book e compartilhasse Bom, esta aparição aconteceu para a Madre Patrocínio A Madre Patrocínio era o ano de 1831 e ela estava rezando e eis que parece Nossa Senhora Nossa Senhora rodeada de anjos e entre esses tantos anjos aparece São Miguel e São Miguel vem carregando uma imagenzinha esta imagenzinha aqui de Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdia E eis que Arcanjo São Miguel disse que aquela divina imagem seria enriquecida com muitas graças e privilégios para os seus verdadeiros devotos e possamos ser verdadeiros devotos de Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdia E aí, em nenhum outro momento a Madre Patrocínio estava muito aflita estava muito aflita em ver a situação dos homens em ver a situação da Espanha e eis então que Nossa Senhora lhe disse Minha filha vejo-os, mas não pode ser meu amor mais benéfico com os mortais eles se ouvidam ouvidam quer dizer se esquecem de mim Então Nossa Senhora está falando os homens se ouvidaram dela e assim retiram as misericórdias e por isso a esta imagem lhe darás o título misterioso do ouvido para lhes dar a entender que me ouvidaram que me esqueceram mas eu, que sou vossa terna e amorosa mãe quero colocar diante da vista de todos os mortais esta imagem minha porque jamais minhas misericórdias se apartam deles então se chama Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias a tua solicitude e cuidado eu deixo o culto e veneração dessa sagrada imagem minha com o título de ouvido triunfo e misericórdias e ela será a consoladora do mundo a alma que lançada aos seus pés e me pedir qualquer coisa o meu amor jamais lhe negará tu minha filha alcançará a vitória sobre o poder de Satanás e a tua comunidade a perfeição em me servir então a promessa de Nossa Senhora que esta imagem é a consoladora do mundo a alma que for lançada aos pés desta imagem e pedir qualquer coisa o amor de Nossa Senhora jamais negará então olha só que graça para a gente ficar encantadíssimo com esta essa preciosa invocação de Nossa Senhora quantas graças Nossa Senhora não quer conceder por meio deste título que sejamos verdadeiros devotos e ainda para mostrar ainda mais a grandeza deste título eu quero mostrar as oito promessas que foram feitas amado e patrocínio então foi dito em tuas mãos eu vou colocar esta sagrada imagem e com ela todas as misericórdias de meu Santíssimo Filho então olha o poder desta imagem com ela estão todas as misericórdias de meu Santíssimo Filho segunda promessa vinculou o Senhor a esta poderosa imagem o alívio, o consolo e o remédio de todos então por meio desta imagem nosso Senhor Jesus Cristo deu tantas graças que fazem com que ela seja o alívio, o consolo e o remédio de todos está precisando de um alívio? conhece alguém que precisa de um consolo, de um remédio? eis o título de Nossa Senhora Nossa Senhora ouvido, triunfo e misericórdia por meio desta poderosa imagem nós podemos obter alívio, o consolo e o remédio a todos terceira promessa essa imagem será o consolo do mundo e a alegria da Igreja Católica o quanto nós não estamos precisando hoje de alegria para a nossa Igreja que invoquemos Nossa Senhora ouvido, triunfo e misericórdia para que possa interceder pela nossa Igreja quarta promessa todo aflito encontrará em mim por meio de minha imagem o consolo então aqueles que estiverem aflitos passando por qualquer tipo de aflição nessa imagem se tem o consolo vamos para a quinta promessa deixada por Nossa Senhora a alma que lançada me pedir alguma coisa jamais se lhe negará o meu amor então que peçamos tudo Nossa Senhora pelo seu amor concederá sexta promessa tu minha filha alcançarás a vitória sobre o poder de Satanás e a tua comunidade a perfeição em me servir sétima não somente os conventos senão qualquer povoação que expuser e venerar a Virgem de ouvido triunfo e misericórdia se virá livre das calamidades com que seriam provados outros locais porque ela será como um para-raios da divina justiça a Arca de Noé segura o refúgio para livrar os seus devotos das águas do dilúvio olha que promessa importantíssima nós que estamos vivendo esses sinais dos tempos como Nossa Senhora de Garabandal nos disse que estamos enfrentando tantos tipos diferentes de situações e que nós passaremos por muitas outras ainda a situação vai intensificar ainda mais Nossa Senhora disse que aqueles locais que expulserem e venerarem é a imagem da Virgem de ouvido triunfo e misericórdia se virá livre das calamidades esta imagem será como um para-raio da divina justiça então que todos nós possamos venerar e fazer o máximo para que esta imagem seja muito difundida seja muito divulgada as pessoas precisam conhecer quantas graças traz para si e para o local onde se tem esta imagem e a oitava promessa a oitava promessa que Nossa Senhora disse eu que sou vossa terna e amorosa mãe quero colocar diante da vista de todos os mortais esta imagem porque jamais minhas misericórdias se apartam deles e essas promessas as revelações da Madre Patrocínio tem aprovação eclesiástica então são grandes graças então por isso que eu peço baixe o e-book que tem aqui conheça mais divulgue este título tem que ser mais conhecido tem que ser essa imagem mais venerada que maravilha se pudesse ter essa imagem nas igrejas ou nas casas estivesse espalhada por todos os lugares seria uma grande graça que traz consigo muitas e muitas promessas e então eu conto também que você compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer as preciosas promessas de Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias a importante devoção a Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias está no livro quem reza se salva o livro de devoções mais completo já publicado no Brasil são quase 500 páginas com centenas de orações e inúmeras devoções é um livro para toda a vida garanta o seu pelo site www.salvemariasalvejose.com.br ou então pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo que nós possamos nos aproveitar das devoções são grandes estradas para a nossa santificação aproveite o frete grátis as orações também estão no livro Santificai-vos um livro inédito que mostra qual oração própria para cada um dos 365 dias do ano é um livro para nos acompanhar por toda a vida e deste modo nós vamos rezando e pedindo a intercessão do santo de cada dia e assim vamos nos santificando garanto o seu o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo salve Maria salve José Nossa Senhora ouvido triunfo e misericórdias rogai por nós rogai por nós tchau